Eu jogo nesse mundo com os meus amigos, mas eles estão muito suspeitos Então hoje eu vou fingir que saí do mundo, pra espionar o que os meus amigos fazem quando eu saio O primeiro que eu vou espionar vai ser o Atos Olha, o Atos parece estar construindo Mas me contaram uma vez que ele tinha um segredo muito vergonhoso Então com certeza não é esse, mas eu vou descobrir o que é Atos, eu preciso de uma casa agora, o Cadiz explodiu a minha Eu vou explodir a casa do Moots e sair correndo Cadiz, o que você tá fazendo? Não, Cadiz, não Toma, Utsu Verdade, eu explodi a casa dele Mas como será que o Atos vai fazer a casa dele? Ele nem é pedreiro Você vai ser meu vizinho, Utsu Mas eu quero uma casa bonita, hein, eu vou pagar muito dinheiro Vou fazer, mas não conta pra ninguém o que você vai ver O que você vai fazer? Você usou construção pronta Nossa, ele usou construção pronta Então quando eu não tô aqui, ele usa comando pra ganhar itens e fazer casas Toma, Hudson, agora me dá meu dinheiro Vamos fazer um acordo, eu não vou te pagar e você vai aceitar Porque senão o Cadiz vai saber do seu segredo Ah, seu pilantra Tá bom, mas se ele souber, eu mesmo destruo sua casa Ele nunca vai saber Eu não acredito que eles vão esconder isso de mim Eu me sorso tanto nesse mundo E eles ficam roubando Se eles fizeram isso, provavelmente o Galaxy também deve estar fazendo algo Ainda bem que ele não sabe meu segredo mais obscuro Olha o Galaxy, ele tá construindo outra casa do lado da dele Duvido que ele tenha usado construção pronta também Ai, ainda bem que o Cadiz saiu Finalmente vou poder dar a casa que ele tanto queria Nossa, o Galaxy fez essa casa pra mim Ele sim é um amigo de verdade Ele não usa construção pronta Nossa, mas que blocos de diamante são esses? Eu adoro usar criativo Ah, eu não acredito Ele tá usando criativo Eu achando que ele tava sendo honesto Já sei o que eu vou fazer Eu sei que ele queria fazer essa casa pra mim Mas eu vou destruir ela Porque eu não aceito pessoas usarem criativo Ué, que barulho é esse? Eu preciso fugir pra ele não me ver Nossa, eu esqueci de iluminar a casa por dentro e nasceu o Creeper Ainda bem que ele achou que foram os Creepers Eu já vi o Galaxy, o Atos e o Utsu Ainda faltam o Naru e o Mussarelo Nossa, o Naru tá na academia A última vez que eu vi ele tava erguendo um quilo só Deixa eu ver quanto que ele tá erguendo agora Quê? Como assim ele tá erguendo todos os pés da academia? Semana passada ele tava todo fraco Como ele é tão forte? Não é possível Eu vou investigar isso Nossa, que cheiro ruim Ah, cheiro de peixe podre Eu nem tô vedendo Cadre estrogue ele me ouviu Ah, esse suco maromba tá me deixando doido Suco maromba? Ah, mas eu não tô nem aí não Eu vou tomar mais Que isso? Eu sabia que ele tava trapaceando da academia Ele toma esse suco pra crescer Ah, o Cadres vai ver Ele falou que ia ficar mais forte que eu Com suco maromba até minha avó fica forte Cadres, cadê você? Ah, ele nem tá no server Eu vou sair daqui antes que ele perceba que eu tô escondido Esse suco maromba tá me deixando doido Só falta o Mussarelo agora O que ele faz quando eu tô fora? Nossa, como o Mussarelo achou tanto dinheiro pra comprar esse carro? Ihuuu Eu tenho que descobrir como ele fez tanto dinheiro Nossa, tem um carro atrás de mim Pera, cadê o motorista do carro? É um carro fantasma Ah, eu perdi ele de vista Eu vou ir atrás do Atos enquanto isso Vai que ele trabalha com o Mussarelo Olha o carro do Mussarelo tá ali parado do lado de fora, eu sabia Nossa, o Atos ainda tá trapaceando Duvido que ele faça isso comigo no servidor Calma, o Atos tá pagando ele? Então o Mussarelo é empresário do Atos É assim que o Atos esconde o dinheiro, ele vai se ver comigo O Mussarelo deve tá indo no banco guardar o dinheiro Eu vou me fingir de ladrão e vou roubar todo o dinheiro do Atos Ele nunca vai saber que sou eu, ô Cadres Vou guardar meu dinheirinho Passa tudo, passa tudo Eu não acredito que vou ser roubado assim Passa isso Toma, mas por favor, não pega meu carro Ah, verdade, ele tem carro Adeus, Mussarelo, seu carro vai junto Como você sabe meu nome? De onde você me conhece? Adeus, Mussarelo Eu vou te achar, você vai ver Atos, eu fui roubado Você perdeu o nosso dinheiro? Eu fui forçado Para, Atos, para Atos, eu tô morrendo Eu usei muita construção pronta para conseguir Agora fiz tudo isso e o Cadres pode descobrir E assim eu perderia tudo Você estragou meu plano Eu vou guardar isso na minha casa Agora eu vou ser mais rico que eles Acho que já deu de me esconder Eu vou fingir que eu acabei de me conectar no servidor Para poder jogar na cara deles Agora eles sabem que eu tô aqui Ah, ele sonhou enquanto tomava suco maromba Eu vou ir atrás deles Oi, Atos, eu sei de tudo Tudo o quê? Eu sei que você usa construção pronta para ganhar dinheiro O quê? Eu não faço isso não Ah é? E essas casas aí? Você construiu tão rápido, né? E essa matéria do jornal falando que milionário foi roubado Eu sei que o Mussarela é o seu empresário Como você sabe que eu sou empresário dele? Calma aí, Cadres Eu vou parar de usar a construção pronta Eu juro Melhor mesmo A partir de hoje vou ver tudo o que vocês estão fazendo enquanto eu saio Como? Eu vou contratar um detetive particular Tchau Quê? Volta aqui Pelo menos ele não sabe o seu outro segredo, Atos Mas ele sabe o meu Eu nunca vou deixar ele descobrir meu maior segredo Ele me zoaria pelo resto da vida Galaxy Oi, Cadres Preciso falar com você agora Não Eu que preciso Toma essa chave Sabe a casa que você tanto sonhou em ter? Eu fiz ela pra você Galaxy, muito obrigado, mas... Mas o quê, Cadres? É... muito obrigado Eu sabia que você ia gostar Você é um amigo de verdade Ao contrário do Atos Mas o que o Atos fez? Ele faz construção pronta pra ganhar dinheiro Ele trapaceia Nossa, que coisa Eu nunca trapacearia pra nada Hum, eu sei, Galaxy Eu sei Até mais, Galaxy Tchau, Cadres Ah, eu sei que ele trapaceia Mas ele fez algo bom Ele me ajudou com o meu sonho Ao contrário do Atos Que fez isso pra ganhar dinheiro Isso é melhor que os outros Eu vou só guardar minhas coisas aqui em casa E ver o Naru Com foco na reunião da vila Seguinte Eu acho que o Cadres nos enganou Eu acho que precisamos ir até a casa dele pra investigar Ele nem tem casa Tem sim, eu vi Do lado do Galaxy Vamos pra lá agora Naru, eu tô muito bravo E aí, Cadres Viu só como eu tô fortão? E você tá todo fraquinho Seu trapaceiro Não vai admitir que tava tomando suco maromba Como você sabe Eu... eu... eu vi no jornal Que jornal? Eu nunca apareci no jornal Nada não, Naru Tchau Ah, volta aqui, Cadres A casa dele é feita de diamante Impossível Ele nem tinha uma casa até ontem Verdade Foi eu que construí pra ele, invejosos Como você fez isso tão rápido? Eu sou dez vezes mais rico que vocês Por que vocês tão me agarrando? Temos que vasculhar a casa do Cadres Gente, tem um pau aqui dentro Que isso Ele tem muito dinheiro Calma É a mesma quantidade de dinheiro que você foi roubado, muzzarelo Que pilantra Então ele era o ladrão que me roubou Eu não acredito que o Cadres faria isso Não é possível Ah não, o Cadres virou ladrão Eu não devia ter ajudado ele Oi, gente É... por que vocês tão aqui na minha casa? Só estávamos ajudando a decorar a casa, né, Galaxy? É mesmo, Galaxy? É, é verdade Ah, entendi Obrigado, gente Vocês são meus amigos mesmo Tchau, meu amigão Cadres Tchau, gente Nossa, eles realmente mutaram Eu sabia que eles iriam ficar felizes comigo Gente, eu vou ligar pra polícia E quando ele menos esperar, já sabe Assim ele nunca vai descobrir o meu maior segredo Ué, que som é esse de sirene? Eu não sei, que som é esse? Acho que é a polícia e agora, Galaxy Você vai ter que admitir que roubou o dinheiro deles Nunca Quem é o Cadres aqui? É ele ali Não, não Cadres é ele, o de verde Como o de verde acusou primeiro Você deve ser o verdadeiro Vem comigo agora Cadres, seu pilantra Você vai pagar por isso Mas certeza que meus outros amigos que fizeram isso Eles vão se ver comigo Nossa, eles nem estão aqui Devem ter ido pra academia Eu vou ver se tem itens Nossa, não tem nada Eles devem ter deixado no cofre Eu vou embora Ele não foi preso Mas ele vai sofrer agora No 3, explodam tudo Ok Não, não explodam minha casa Seu trapaceiro Eu avisei que acharia você Seu ladrãozinho Diga adeus a sua casa Ah, gente Eu só queria ter minha casa Vocês destruíram meu sonho Antes de explodir Chamamos a polícia E agora você que vai preso Tchau, tchau Cadres pilantra Você passará muito tempo preso Policiais, entreguem ele Ou sofreram as consequências Nossa, o Naru vai me ajudar Você também vai ir preso Por usar suco maromba Ah, nunca Ah, toma Agora sumam daqui E fingam que nada disso aconteceu Nossa, Naru Muito obrigado Ah, então Cadres, me dá 3 sucos marombas aí E tá tudo certo Eu não tenho dinheiro pra comprar isso Ah, agora vai trabalhar então Eu preciso de um trabalho Eu vou pedir ajuda pro Atos Quem sabe ele não me contrata Olha o Atos ali Pera, ele tá de calcinha sutiã Ah, eu vou tirar uma foto Que barulho foi esse? Ah, Cadres? Então esse era o seu maior segredo Eu já salvei a foto Agora já era Eu vou quebrar seu celular O Atos usa calcinha O Atos usa calcinha Ah, Cadres Eu te odeio Eu vou quebrar seu celular Eu vou quebrar seu celular